O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, simplesmente assim. Essa é a pegada, que é a bondade e a misericórdia do Senhor. Siga sempre abundante sobre a sua família e a sua vida e vamos para frente. Ajude o nosso canal, dê o like, compartilhe e deixe o seu comentário. Ajude o nosso canal.